Olha, a gente já vem contando aqui no RIC Notícias Opinião que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, está investigando o crime de rachadinha do gabinete da vereadora curitibana Noêmia Rocha, do MDB. No dia 28 de março, inclusive, foram cumpridos os oito mandados de busca e apreensão no gabinete da parlamentar e também na casa dela. Na semana passada, o GAECO enviou as investigações para a Justiça Eleitoral. No despacho emitido pelo juiz Diego Santos Teixeira, é transferida a investigação então para essa Justiça Eleitoral porque o magistrado entende que a competência para processar e julgar estes casos é da Justiça Eleitoral. O entendimento é que o suposto desvio de salário dos servidores do gabinete da vereadora serviu para o pagamento de despesas de campanha eleitoral lá em 2016. Com isso, o GAECO encerrou as investigações de qualquer desvio criminoso que a vereadora possa ter tido e remete toda a apuração atual para a Justiça Eleitoral. E durante a sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Curitiba, o repórter Pedro Talim encontrou com a vereadora Noêmia Rocha e questionou a parlamentar sobre o andamento dos processos. Sem qualquer prova, a vereadora afirmou que a denúncia anônima tinha apenas quatro linhas e que o GAECO não encontrou nenhuma prova de crime em seu gabinete e em sua casa. Então, nós fomos surpreendidos com a questão, mas estamos confiantes até porque hoje não existe absolutamente nada no Ministério Público nem no GAECO entenderam que não há nenhum crime. As investigações foram encaminhadas para o Tribunal Regional Eleitoral e a gente também está muito confiante, até porque as nossas contas de 2016, onde foi sinalizado, foram aprovadas pelo próprio TRE. A gente confia na Justiça, estamos aliviados, foi uma denúncia anônima e não se comprovou nada e a gente continua aí nessa nossa caminhada parlamentar. Foram uma denúncia de quatro linhas, sem nenhum vídeo, nenhum áudio, nenhum WhatsApp, absolutamente nada. Nós, a princípio, entendemos que foi realmente, a gente adquire inimigos políticos. A pessoa que fez a denúncia sabia que não havia nada e sabia que era só para prejudicar a nossa imagem diante da sociedade. Bom, só que aí ela foi confrontada pela nossa equipe com a informação de que, na verdade, os processos foram enviados para a Justiça Eleitoral porque, sim, constavam evidências de crimes durante as campanhas da própria política. Mas ela seguiu aí afirmando que o GAECO havia concluído a investigação sem achar nada de errado, mas sem provas para apresentar para a nossa equipe. Vamos ouvir. Como não houve nada em relação ao Ministério Público e o GAECO, também não vai haver nada em relação ao eleitoral. Então, a gente está bem confiante, acreditando que Deus, acima de tudo, e nosso trabalho enquanto parlamentar aqui na cidade e também na população que confiou o voto para mim e eu acredito que vamos continuar nosso trabalho. A produção do RIC Notícias Opinião procurou novamente o Ministério Público para saber se os processos foram arquivados por falta de provas, como alega a parlamentar. Em nota, o órgão negou as afirmações da vereadora e reforçou que as investigações encontram indícios de crimes. Abro aspas aqui para a nota do Ministério Público. A remessa para a Justiça Eleitoral foi requerida pelo GAECO por terem aparecido as indicações de que a situação investigada estaria relacionada à área eleitoral. Há indícios de que parte dos recursos desviados foram utilizados para pagamentos de despesas eleitorais, o que coloca o processo sob alçada da Justiça Eleitoral. Não procede a informação de que o GAECO não encontrou nada. O caso agora está na alçada da Justiça Eleitoral. Fecha aspas. Enfim, claro, a parlamentar vai se defender, é direito dela, os promotores vão acusar, é ofício deles, mas o que a gente quer mesmo é ver essa investigação concluída. Ora, se não tiver nada mesmo, é a vereadora que siga a sua vida ali e vai ter inclusive esse troféu, digamos assim, entre aspas, porque nada melhor do que alguém te acusar injustamente e você provar que aquela pessoa está errada. Seja essa pessoa, o próprio Ministério Público nesse caso em específico. Agora, se tiver algo de errado, não temos que, mais uma vez, colocar peneira num caso de rachadinha. Eu sempre falo aqui, rachadinha não é um crime menor, é um crime nefasto. É dinheiro do pagador de impostos que vai para o ralo. E é dinheiro também, Manu, que atrapalha a própria democracia. O que você está dizendo isso? Por quê, Marco? Porque, segundo o Gaeko, há indícios que esse dinheiro que era cobrado dos assessores ia para pagar campanhas eleitorais. Então, você traz ali um problema para o jogo democrático. Por quê? Você tem lá alguém, por exemplo, que disputa a primeira eleição, presidente da Associação de Moradores, por exemplo, que concorre de forma desigual com alguém que já está no cargo e tem esse dinheiro ali à disposição, um dinheiro ilegal, inclusive. Então, além de ser roubo, Manu, isso é roubo. Quando você pega um dinheiro que não é seu, isso é roubo. Pelo menos a minha mãe me ensinou isso, não sei se ela estava errada. Espero que não, porque o Brasil é tanto ponto de cabeça que talvez a coitadinha me ensinou errado. Mas quando você pega algo que não é seu, é roubo. E, em segundo lugar, atrapalha o andamento da boa democracia, porque você coloca em condição de desigualdade os candidatos em uma eleição. E o problema é que ficou tão comum, né? A gente escuta rachadinha a todo momento e com esse nome também as pessoas vinculam já como um crime não de tanta importância, mas é dinheiro do pagador de imposto que está deixando de servir aí para alguma coisa útil para a sociedade. Mais do que a gente reconhecer isso, a gente espera que as consequências venham aí para quem está cometendo esse crime, para que também sirva de exemplo para outras pessoas, para que em outros gabinetes isso não aconteça. Porque, infelizmente, hoje, com qualquer parlamentar que você conversa, todo mundo acha uma coisa normal acontecer rachadinha dentro de gabinetes, não só no âmbito municipal, né? O caso aí da Noêmia Rocha, vereadora aqui de Curitiba, mas no âmbito estadual e no âmbito federal da mesma forma. Então, que a punição venha para que a gente consiga acabar com esse crime que acontece aqui no nosso país.